Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que cria um sistema nacional para monitoramento de violência escolar. A partir de agora, haverá um disco de denúncia para esse tipo de ocorrência. Eralto Barbeiro, você que foi professor, ainda é professor, ensina aqui diariamente a todos nós. Durante um longo tempo, esse tipo de medida ajuda, de fato, a reduzir a violência escolar? As ligações serão gratuitas? Imagino, não? Claro. Agora, Gustavo, acho que vai ajudar, sim. Mas é interessante o seguinte, eu acho que quando a gente fala de violência escolar, todos nós aqui lembramos com dor no coração, pelo menos duas. Aquela que aconteceu em São Paulo, todo mundo lembra, e aquela outra que aconteceu em Santa Catarina. Coisa que a gente não quer que aconteça mais no nosso país, é um negócio tremendo. O fato é o seguinte, é que essa violência escolar, ela acontece muito em outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, não sei se por assimilação ou se por cópia, essa violência chegou até nós. Agora, tem um detalhe interessante, eu fui ver no IBGE, o IBGE conta o seguinte, ele diz que essa violência é chamada de bullying, violência contra crianças e jovens da escola, chama-se bullying. Para cada 10 estudantes brasileiros, dado o IBGE, cada 10, 4 já sofreram ou sofrem bullying. E o bullying, ele está então na raiz dessa violência que acontece nas escolas. E esse bullying é causado por vários motivos, segundo o IBGE. Um deles seria a aparência, por exemplo, de um jovem ou de uma jovem, ou porque ela tem, essa pessoa tem uma diferença de etnia, ou de origem, ou porque de classe social, se ela é mais pobre ou não. Então, esses seriam os motivos que levariam, então, as pessoas, os jovens a praticarem o bullying contra outro. E ele, então, faz uma revanche, levando a violência para a escola. Agora, detalhe, como o Gustavo lembrou, tem um telefone agora, vai ter alcance nacional, para qualquer pessoa, principalmente os estudantes, se notarem bullying, ligar para lá, para que as autoridades comecem a tomar imediatamente providência. Agora, tem que aproveitar o chamado telefone, pelo seguinte, que a denúncia, ela é uma denúncia anônima. Ela é uma denúncia a ser verificada pelas autoridades. Estou dizendo isso pelo seguinte, nós não nos acostumamos a fazer isso. Não sei se você já reparou, mas nos ônibus, o transporte público da cidade brasileira, atrás do ônibus, tem um plástico dizendo o seguinte, diz que denúncia, número 181. As pessoas não usam, ou seja, a pessoa tem medo, muitas vezes, de denunciar e depois de ser identificada. Ela não é identificada. Aquele número, e esse novo, ele não faz essa identificação. A pessoa pode ficar tranquila, que ela não vai ter o seu celular flagrado e nem vai ser responsabilizada pela denúncia. Mas é uma forma de cooperação cidadã. É uma forma de a gente impedir antes que essa violência possa ocorrer. Então, nós temos que utilizar, sim, uma vez que ele, como o Gustavo lembrou, é grátis. E nós temos, então, a possibilidade de criar mais cidadania nas escolas. Ou seja, para que todo mundo possa estar seguro, alunos, professores, diretores, etc., há necessidade, sim, de a gente ficar bastante atento para não se repetir as tragédias que eu citei aqui no começo. Mas você sabe, Haroldo, que eu tenho a impressão, muitas vezes, que as pessoas ou têm desconfiança desses disques denúncias, como você citou, dos ônibus e pegando esse gancho. Por exemplo, as pessoas não estão acostumadas a fazer a denúncia, mas, invariavelmente, gravam denúncias e passam ou para a imprensa ou até pelas redes sociais. Hoje em dia é muito mais fácil, né, quem tem uma rede social e faz a denúncia na rede social. Ou seja, há uma questão que eu não sei dizer se é dúvida se, de fato, a denúncia que ela faz num órgão vai funcionar ou não. Então, ela já prefere colocar na imprensa ou, então, nas redes sociais que ela vê mais resultado. Você já notou isso também, você e a Renata? Eu tenho essa impressão, às vezes. Eu acredito que a pessoa pensa mais pela ineficiência. Ah, se eu for na mídia, vai ter mais impacto. E aí, vira e mexe e chega aqui para a gente, então, denúncia, como a gente mostrou recentemente, que eu fiquei chocada, de uma professora que registrou ali na escola a criança que era maltratada porque fazia xixi na calça, ou criança que não recebia alimentação e chegava em casa com fome, até crianças amarradas dentro de creche. Não, sem dúvida. Eu acho que vocês tocaram um ponto fundamental. Acho que uma das nossas missões é essa, sem dúvida alguma. Mas a gente também não sabe da existência. Eu tenho perguntado para as pessoas nesse telefone 181 e ninguém sabe. E, no entanto, ele está colado lá atrás de tudo quanto é transporte coletivo. Ou seja, é quase como se as pessoas dizem, bom, isso aí não funciona. Funciona sim. Realmente funciona. Agora, a gente precisa dar uma força denunciando corretamente. É, e fazer a propaganda desses números, né? Todo mundo sabe que o 190 existe porque a gente se fala, e se falou muito, sobre o 190. Então, o todo mundo tem na cabeça. O 90 vai ligar para a Polícia Militar e ponto final. É tanta promoção até que, às vezes, as pessoas ligam para o 90, sendo que tinham que ligar para o 191 ou para o 192, Bombeiros e SAMU. Mas é algo que tem que ser batalhado, ou seja, colocar na cabeça do cidadão que ele tem órgãos para denunciar, né, Heroto? Sem dúvida. Eu vi, olha, nós pagamos por isso. Não é nada. Eu não, nós estamos pagando, não é de graça. O pessoal está trabalhando lá, pagos por nós. Às vezes, eu até vejo aqui, no caso da cidade de São Paulo, às vezes, uma pessoa com dificuldade na rua, raramente alguém puxa o celular e liga 156. Eu ligo. Eu, quando eu vejo, eu ligo. Mas eu vejo muito pouca gente ligar. Por quê? Porque é uma maneira de acionar o poder público por uma pessoa que, muitas vezes, está na rua, está abandonada, está precisando de auxílio hospitalar, e a gente não liga. Precisamos nos acostumar a ligar. Boa, Heroto. Tenha uma ótima noite. Amanhã, sexta-feira, nossa querida. Até lá. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.